Todos estão chocados com a violência praticada contra o pequeno Diego Aparecido, de 13 anos. Ele foi violentado sexualmente e morto a pauladas ontem à tarde. O corpo de Diego foi encontrado por familiares por volta das 8h30 da noite na sala desta casa, destruída durante a madrugada pela população. O menino estava sem roupas ao lado de várias revistas de pornografia. Na casa da família, a dor está estampada no rosto de todos. O clima é de muita tristeza. A mãe do garoto, que passou a noite sendo medicada no hospital, precisou ser amparada ao chegar em casa. Foi assim também com os parentes mais próximos. Eles contam que o menino foi atraído para a casa do suspeito. Ele, no caso, seduziu meu cunhado, que era uma criança, indefeso. Ele foi iludido e aconteceu essa tragédia. Do tamanho, um monstro. Nem um animal, um monstro. A mãe de Diego foi à padaria. À tarde, o menino teria ficado por alguns momentos sozinho em casa. Foi aí que, segundo testemunhas, chegou Edmilson Ramos da Silva, de 24 anos. Ele teria convencido o adolescente a ir até a sua casa, que fica a poucos metros daqui, para ver uma bicicleta. De lá, o menino não saiu mais. De lá, o menino não é foscaras. E aí, o menino do Friends. Obrigado.